Alô, torcida da Locomotiva, aqui quem fala é o da Aguiar. Sou volante, de origem, vim da Portuguesa Santista e tenho 24 anos. A expectativa é a melhor possível, né? É um campeonato muito difícil, somos sabedores disso, porém sabemos da qualidade do grupo e estamos comprando o projeto para conseguir mais um acesso. Eu sou um volante, primeiro e segundo volante, muito brigador, muita boa técnica. Espero contribuir muito para a equipe com o esquema que o professor utilizar. Vamos para a Oviária!